Salve meus amigos, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do Charuto Sem Roll Sinto-se à vontade, hoje a resenha vai ser sobre Lecigar Torpedo, uma edição limitada, certo? Double Warper, um charutinho bem bacana aqui, eu meu irmão Roberto, vamos receber o Renato para bater um papo sobre esse charuto que dá uma apresentação muito legal, muito legal Vocês não imaginam o cheiro que esse charuto aqui proporciona ao abrir essa caixa? Muito, muito legal, e eu vou começar os trabalhos nessa degustação dessa live com o meu irmão Roberto e nosso parceiro Renato, com esse Double Warper, que é com o Double Warper Sumatra, certo? Mas quero convidar vocês que após a nossa live, aqui na descrição do vídeo tem um link, nós vamos seguir com o Meet É um botecão de sexta-feira, toda sexta-feira após a live a gente segue com o Meet, então você está convidado, tá? Aperte o link aí, põe seu nome e entre na sala que vai ser muito legal, beleza? Então vamos lá, mais uma sexta-feira, estamos aqui para bater um papo com vocês com fraternização legal, fumar um charutinho e sempre valorizando o nosso produto nacional que é muito importante, beleza? Então, separe a sua cervejinha aí, a sua cachaça, o seu charuto e vamos fumar junto porque sexto, estamos juntos galera, vamos lá, acompanha aí, vai te falar Esse aqui é um charuto da Lessigar, certo? Uma edição limitada, Double Warper, Torpedo Lessigar E é um torpedo, o seu torpedo da Lessigar a gente existia, né Renato? Tem um na linha da Lessigar, é o torpedo E esse aqui é uma edição limitada, especial E, pô, uma ótima apresentação, Renato Olha só, a apresentação desse charuto São 12 unidades também, certo? São 6 unidades de capa anapiraca e 6 de capa sumatra, é isso né Renato? Exatamente, 6 unidades de capa sumatra, 6 de capa sumatra O charuto, ele é o mesmo, né? Só muda o Double Wrapper, né? Um é Double com sumatra, outro é Double com capa arapiraca Muito bacana Aqui até vai mostrar aqui para os amigos O meu tá com um problema, eu venho só com 4 aqui, ó Quero mostrar aqui para os amigos, ó A apresentação é belíssima, tá? Muito bela, parabéns Renato pelo trabalho Vou até colocar aqui novamente a apresentação Porque ele tem, olha só, a caixinha, né? A caixinha vem, olha só Ó, Double Wrapper, né? E arapiraca e sumatra Aí você tira aqui E detalhe que eles não vêm com o seu telefone Viu pessoal, os amigos aí que curtem charutos Que não são, é... Colocados no seu telefone, não tem seu telefone Então são 6 unidades aí 6 de cada um deles, né? Renato, vamos falar um pouco sobre charuto, cara Eu vou escolher um aqui, tá? Eu vou escolher aqui, então, esse sumatra A gente vai ter um papo aqui, certo? E a dúvida que eu quero te perguntar, inicialmente É o seguinte É... Ele tem o mata fina com sumatra Que é o mata fina com arapiraca Como é que é? Só me explica isso Ele... A capa dele, Jamelão É crioulo, né? O capote é mata fina E o enchimento é metade crioulo Metade mata fina, né? Esse é um crioulo que a gente planta na Mata Norte Então a gente normalmente chama ele de Mata Norte CT É a forma que a gente chama ele, Mata Norte CT Mas é uma semente crioulo, né? Que é uma semente cubana que a gente planta na região do Mata Norte E a outra metade seria mata fina no enchimento E a tira é uma tira de sumatra É um tabaco que a gente comprou há muito tempo atrás Da Fumex É um sumatra plantado no Brasil, né? É, sumatra... Sumatra é um tabaco, Renato? E você não tem muito trabalho com ele, né? Aí na fábrica, atualmente, né? É, não tem muito, não Na verdade, ele... Ele tá deixando, né? Não tem muita gente Não tá sendo mais produzido sumatra, né? Ou ele foi substituído pelo Connect Cut Então a gente não tá mais tendo sumatra aqui na Bahia Inclusive eu postei uma foto no nosso grupo O Roberto aí pra comprovar Alguns amigos perguntaram se era candela A cor tá meio esverdeada, né? Interessante O sumatra, ele tem essa coloração mesmo, né, Renato? Ele é bem diferente do... Ele não chega a ser candela Mas ele é tipo um double claro Ele é bem claro mesmo Ele é... Acho que ele é um... Um número acima mais escuro do que o candela O candela, na verdade, ele é tão claro Tão claro, Jamelão Que ele... Ele fixou o verde Ele não deu tempo nem de mudar do verde Que ele entrou pra secar Que legal Uma curiosidade bem legal Eu tô fumando aqui o Arapiraca Eu gosto bastante Nessa mistura com o Arapiraca Eu acho que em alguns casos ele acaba amargando Em outros não Mas eu achei que foi muito bonito a apresentação desse charuto aqui, né? Ficou muito bem torcido Uma apresentação muito bonita O fluxo tá muito legal Por ser um torpedo, né, pessoal? Eu gosto um pouco desse fluxo do charuto torpedo Mas, Renato, me diz uma coisa Tecnicamente, a composição Tirando as capas Sumatra e Arapiraca A composição do charuto é a mesma Capa, capote e miolo, correto? Correto Correto É a mesma Porém, nós escolhemos as capas mais claras, né? Pra fazer o Arapiraca E escolhemos as... Pra dar o contraste Isso, pra favorecer o contraste E as mais escuras Nós usamos pra Sumatra Pra justamente favorecer o contraste Fora essa escolha de coloração, né? É a mesma coisa E é uma edição limitada, né? E é uma edição limitada, né, Renato? É uma edição limitada Porque esse tabaco, Jovem Noé, é de 2016 O tabaco que tá dentro desse charuto 2016 Quando acabar, acabou Exatamente E me diz uma coisa Qual foi os pontos altos Que tu notou Tanto do Sumatra Quanto do Arapiraca Nessas duas versões Porque se a gente tá falando Tecnicamente Do mesmo charuto Com o mesmo capote Capa e miolo Alguma coisa Tu notou Pra ter colocado Um Sumatra E ter colocado Um Arapiraca Qual foi teu objetivo Em cada um deles? Não foi a experiência mesmo Roberto Mas assim Eu gosto mais do Sumatra No toque em boca Mas é um conflito Porque eu também gosto De fumar mais O Arapiraca Agora o toque em boca Do Sumatra É mais alcalino Então ele tem Uma coisa mais gostosa No toque em boca Ah, que legal Porque pra mim O padrão visual dos dois Assim, abrindo a caixa Acho que a apresentação Foi muito legal Se alguém quiser dar de presente Sabe, eu acho que é uma Uma boa configuração De tu poder provar Dois tipos De charutos Duas Composições Que muda só a capa Então é muito legal Tu ver o que a capa Pode fazer num charuto Isso é muito melhor E não seria nem uma capa Seria meia capa E além disso Além disso Tem esse dado Que eu também Tomei conhecimento agora Isso é um tabaco 2016 Então já é um tabaco Com guarda Bem interessante Então bacana Você sabe dizer Quantas caixas Você foi fabricado Desse charuto Renato Em torno de 400 500 caixas Tinha bastante Em torno de 500 caixas Eu diria Hoje já não tem mais Claro Tá no fim Mas foi em torno de 500 caixas Então fica aí Uma recomendação Nossa Aqui no canal Roberto Eu já tenho a minha caixinha Aqui Com certeza Vou deixá-la agora Guardada aqui Na minha adega Junto com o Bóvida E vou fumando ela De forma esporádica Porque Esse trabalho Que você faz Renato Em relação Às edições limitadas Eu sempre fui um cara Renato Que tinha uma crítica A esse tipo de trabalho De edição limitada E tal Mas hoje eu mudei Meu conceito Eu acho que é muito interessante Porque Mobiliza Não só Comercialmente Os amigos Têm interesse Em charuto Mas principalmente Em ter algo Que é limitado Que não vai ter mais No mercado E a fábrica mesmo Usa O que há de melhor De matéria-prima Como é o caso Desse charuto aqui Então isso é muito legal Eu Toda vez que lanço Alguma coisa De edição limitada De várias fábricas Aqui no Brasil Eu faço questão De comprar E ter Porque É bacana Você fumar Tempo em tempo Eu ainda tenho Aquele dobro É para a primeira Que você lançou Em 2020 Então tempo em tempo Eu fumo Vejo a percepção De mudança É muito legal Né Roberto Bacana essa ideia Então acho que É válido isso aí E como você falou Poucas caixas Ainda tem no mercado Nas tabacarias Então vamos Convidar os amigos Para buscarem Né Renato Com certeza E Jamelão Até para Ampliar É muito legal Esse formato Assim De a gente pegar Uma caixa Com seis de cada Porque geralmente Vem ali Três É um simplerzinho Com dois Ou com um Só de cada Aí o cara Fumou Fumou Entendeu Aqui tem seis Então tu pode fumar Com mais tranquilidade Sem chorar Tanto A cada Baforada Porque está acabando Mas eu vou reclamar Que minha caixa Virei só quatro De um Aqui Não sei o que aconteceu Acho que os caras Do correio Fumaram Meu charuto Mas uma outra Coisa bacana Desse charuto Vou até aumentar Para os amigos Dei dar uma puxada Porque eu fiz um corte Pequeno No meu torpedo E aí você Deixa o fluxo Um pouco mais travado Mesmo assim O fluxo Está muito gostoso Aí quando Chego na metade Eu faço um outro corte E aí o fluxo Já abre E aí o jogo Começa mais Então são duas percepções E a princípio Está muito bacana O fluxo Vou puxar aqui E mostrar para eles É Jamelão Acabei de fazer isso Também com o meu E realmente Está muito bom o fluxo Bem construído Esse fluxo O fluxo está bem bacana E Torpedo Renato Torpedo também É uma bitola Mais diferenciada E mais difícil de fazer Então tem todo um cuidado Ali na produção É verdade Com certeza Eu acho assim Eu gosto muito Da edição limitada Porque eu não sei Eu comparo muito Charuto com Assim quase como Se fosse uma refeição Eu acho que a variedade A questão de você Ter uma exclusividade E experimentando Sempre sabores Porque é que nem comida Você muda um tempero Um ingrediente E muda tudo Eu acho que charuto Também vai nesse campo Essa Acho que a importância Das edições limitadas Elas correm nesse campo aí Tanto que a gente brinca Renato A cozinheira do restaurante É a parte mais importante Da casa Então a cozinheira Lá que está no restaurante É o Master Blender É o torcedor Da tabacaria Então isso é muito importante Tu ter uma pessoa E mudou a pessoa Tu nota que mudou a sobremesa Mudou a comida Mudou o tempero Mudou o tempero Muda a pessoa E isso acaba acontecendo Pode ter certeza Que isso se reflete Também no teu trabalho Com certeza Com certeza Até porque é o seguinte A gente tem charuto De tudo que é preço Para todos os bolsos Todos os gostos Então o que acontece Quanto mais opções A gente tiver para comprar Com preços acessíveis Mais pessoas podem vir Para esse nosso mundo Do tabaco E experimentar Não à toa Esses charutos mais baratos São a porta de entrada De 99% dos amigos Charoteiros Então se a gente puder Facilitar Com produto de qualidade Com preço legal Um custo benefício O nosso chamado Custo benefício Por que não Então a gente já tem Uma fábrica Que faz charutos A gente sabe a qualidade Dos tabacos Da Lissigar Então só temos a ganhar Charuto reserva Charuto bem diferenciado Mas isso é muito legal Renato Você trabalha muito Essas edições limitadas Na sua linha prêmio Com bandes exclusivos Coisas diferenciadas Tem algum projeto seu Para também fazer algo Limitado Para essa linha Mediofila e shortfila Porque também tem qualidade Tem personalidade Como eu falei para você Eu já fumei alguns Mediofila da Leite Alves E da Lissigar Tanto shortfila também E até fico surpreso Porque é um filtro De começo, meio e fim Interessante Não é aquela fumada Desagradável não Pelo contrário É uma fumada bem agradável Então você tem algum projeto Para também fazer algo Específico para esse nicho Também ou não? Acho que a ideia Seria surpreender Vamos cobrar royalties Isso aí Vamos cobrar royalties Da ideia Eu acho que o legal É assim É você trabalhar De repente Um tempero Porque o shortfila Favorece o ingresso Digamos assim De também Tempero Igualmente shortfila Por assim dizer Aproveitar aqui Voltar um pouco Do torpedo No meu torpedo No meu torpedo Fiz um segundo corte Senhores Fiz um segundo corte E literalmente O charutos vira outro O fluxo fica mais solto E faz mais fumaça Até eu quero mostrar Para vocês aqui Tá bem solto mesmo Interessante Então Eu sempre gosto De fumar as bitolas Torpedo Eu curto Eu curto a bitola Então Eu senti que ficou Um pouco mais preso Eu fiz um outro corte Geralmente Esse corte Renato Eu faço na metade Mas achei necessário Fazer Já No início Do segundo terço Ficou bom Olha O meu também Olha A gente está com sintonia Hoje O Jamelão Porque eu estava falando Eu estava fazendo Estava fazendo o corte Do meu aqui também Então Estamos em sintonia Já fiz o corte Aqui no meu Tá Perfeitinho O meu está um pouquinho Mais preso Do Jamelão O Jamelão está Meio solto ali Mas o Jamelão Fuma uns 4, 5 desse Por dia Então É cada tiro Que ele dá Ali E vai metade do charuto E o meu Está muito agradável Roberto Está bem leve Depois eu vou passar Para degustar Um arapiraca Com certeza Acho que vai ter Um pouco mais de intensidade Mas está muito agradável O meu está mais intenso O meu está mais Com mais cor Mais intenso Não tem nenhum amargor ainda Mas eu acho que agora No final Vai ficar um pouquinho Mais pesado Incrível como o tabaco brasileiro Ele pede um destilado Estou aqui tomando uma cerveja Mas ele está pedindo Sabe Aquele anjinho aqui Eu estou aqui Olhando para o lado Também Dando uma olhada Estou tomando uma cervejinha Mas sabe Que o negócio está pedindo Vai uma cachacinha Aí Vai uma cachacinha É desse jeito Nossa Muito bacana Com relação A Lestigar Nós podemos Esperar também Renato Novidades aí Pela frente Você sempre está Sempre fazendo experimentos Então Podemos deixar Na cabeça dos amigos Uma Uma certa novidade Em breve ou não Com certeza Vamos ter sim Festival Origem Está próximo Tem isso também Mácio Então é isso aí Manda um abraço Para os amigos Que estão acompanhando a gente Né Roberto Sempre bom Sempre bom falar sobre isso E é muito mais interessante Falar sobre o charuto Quando a gente tem aqui O responsável pelo mesmo Que é o Renato Na simples exposição E é um amigão Aqui do nosso canal E os amigos Sentem muito próximo De você Quando ouve você falar Então Quem fumou esse charuto Deixa as opiniões aí Tá Tanto positivas Como negativas São todos Bem-vindas Marque a gente No Instagram Renato e Roberto E é isso aí Vamos compartilhar As experiências Com a gente aí O meu aqui Tá bacana Tô indo Pelo texto E é isso aí Certo? Muito obrigado Renato Pela apresentação aí Tamo junto Um abraço Meu irmão Eu que agradeço Obrigado Jamelão Obrigado Roberto Tamo junto Valeu Roberto Um abraço Valeu Obrigado